Apenas para convidar todos os deputados, todas as deputadas, todos os colegas jornalistas aqui presentes, servidores da casa, enfim, aqueles que se interessarem para o ato de minha filiação ao PCdoB amanhã às 4 horas da tarde, no Hotel Abbeville. Vai ser um momento muito importante para mim entrar ao PCdoB. Já estou me sentindo muito à vontade, embora só vá oficialmente entrar amanhã, mas ficam todos convidados, que tiverem interesse em ir lá, a participar desse momento, um momento muito importante para mim, um momento onde vou passar a compor um partido com uma história muito importante no Brasil e no Estado do Maranhão, e passarei com muito prazer, com muita honra, a me somar ao PCdoB, partido que hoje detém em seus quadros, o presidente da Embratu, o ex-deputado Flávio Dino, que é a pessoa que todos nós sabemos que lidera as pesquisas no Estado do Maranhão, para o governo do Estado. Então, era apenas para fazer esse registro, e para dizer que amanhã certamente será um ato muito bonito, onde as mais diversas lideranças da oposição no Estado do Maranhão estarão lá, e vai ser certamente um encontro produtivo para nós reforçarmos a mensagem da mudança que a cada dia cresce no Maranhão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.